Clássia aberta, duas zonas da RS agora, nessa primeira acho que não vai não, o Jeff doidão, o Jeff doidão, deixa eu ver que eu vou parar E, e, caiu na minha, caiu na minha, vamos pra fazer a ultrapassagem pra cima do Verstappen, eu fingi que ia freio mais dentro, pra ele passar reto mesmo, como ele fez, pra ele colar logo no muro ali, colou né, deixou outro lado aberto Ultrapassagem sensacional pra cima do Verstappen, para subir a liderança aqui no Azerbaijão Tchau